Galera, hoje você vai saber tudo sobre o cargo de policial do MPU. Cargo novo, entre aspas, vai saber se vale a pena, salário, requisitos, como que pode ser a prova, será que sai esse ano, tudo você vai saber no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu apresentar pra você meu nome, eu gostaria de ser bem-vindo a este canal, um dos maiores canais de concurso público, somos quase 500 mil inscritos, então agradeço muito a presença de todos vocês. Se inscreve aqui porque tem conteúdo de concurso público todo dia pra você, então aqui você fica sabendo o concurso tá saindo, legislação, como estudar, tudo, 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 um dos canais mais completos sobre o tema no Brasil. Galera, vamos falar um pouco sobre o concurso do MPU? Porque já está confirmado pra 2024 o concurso do MPU com vários cargos, administrativo, técnico-administrativo, analista de direito, analista administrativo e policial do MPU. É um cargo novo, mas não tão novo, pessoal. Vamos entender aqui um pouquinho. Antigamente, você tinha um cargo do MPU chamado técnico, era um técnico da especialidade de segurança e transporte, ou seja, tinha técnico administrativo, técnico atuarial, e você tinha um técnico do MPU com especialidade em segurança e transporte institucional. Depois de uma longa briga da categoria, que se sentia desvalorizada com a nomenclatura do cargo, tipo assim, poxa, você... Eles se sentiam como policiais, mas eram tratados como segurança do prédio. Então, era uma questão ali e conseguiram, de fato, mudar o cargo. Então, criou-se o cargo de polícia do MPU, ou seja, policial do Ministério Público da União, que basicamente é o técnico que era especializado em segurança e transporte, só tem outra nomenclatura. Ou seja, a partir de agora, somente teremos concurso para a polícia do MPU. Não existe mais concurso para o técnico com essa especialidade. Mas, na prática, o policial do MPU é o que? É um técnico. Então, o salário é igual do técnico. Então, a gente está falando aqui de um salário, pessoal, de cerca de R$8.300, R$8.500 bruto. Um baita de um salário, né? Está equivalente aos concursos de tribunais federais, TRT, TRF, enfim. Então, muito top. Eu trouxe o edital aqui de 2015 para a gente dar uma olhada. Foi o último concurso para essa área. E como que foi esse edital? Banca Sebrasp, modelo certo ou errado, com 120 questões. Naquele padrãozinho, 50 questões de conhecimentos básicos, 70 questões de conhecimentos específicos. Então, prova objetiva. Além disso, tivemos TAF, teste de aptidão física com três exercícios. Barra, então, para homem, barra fixa, né? Para mulher, barra estática, abdominal e corrida de... Era 2.4 quilômetros, enfim. Era corrida de 12 minutos, né? Então, corrida de 12 minutos, abdominal e barra. Três exercícios. Além disso, tivemos avaliação médica e também curso de formação. Então, imagino que para o próximo concurso desse ano, isso vai se manter. Prova objetiva, não tivemos discursiva, no lugar tivemos TAF, avaliação médica e também curso de formação. Acredito que isso aqui vai se manter, beleza? Outra coisa importante, pessoal. O concurso trouxe vagas para vários estados, na época. Então, trouxe para Amazonas, Amapá, teve Bahia, Distrito Federal. Não foi o Brasil inteiro, mas muitos estados foram mais ou menos uns 10 a 15 estados com vagas ali. É um concurso que, obviamente, pessoal, não tem a mesma demanda do técnico administrativo, que é um cargo mais famoso, mais vagas, mas é um bom concurso, na minha opinião, porque ele é menos visado. Então, uma coisa interessante é que o último concurso exigiu categoria DOE, de habilitação. DOE, a gente está falando aqui de micro-ônibus, ônibus, se não me engano, van, que é transporte de passageiro com mais de 8 pessoas. Então, na época, cobrou. Aí você pensa, pô, isso não é para mim, já vou desligar o vídeo. Calma, 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 calma. Então, hoje o MPU, a categoria dos policiais do MPU, estão batalhando para mudar isso para a categoria B, ou seja, a categoria somente de carro, porque eles sabem que a categoria D limita muito. E aí, se você quer a valorização da carreira, trazer novos servidores, você cobra a categoria D, você já sabe que o número de inscritos vai ser muito pequeno, porque não é todo mundo que tem categoria D. Então, eles estão tentando a categoria B. É certo? Não é certo. Eles estão brigando. Mas, hoje, você tem que saber disso. Hoje, exige a categoria D. Esse concurso é agora, a categoria D. Mas, há uma briga da categoria para mudar, né? Eles estão brigando ali com a administração, com a PGR, a administração do Ministério Público, para alterar isso aí para a categoria B, para a gente atrair mais candidatos. Então, está rolando isso. É bom você saber. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou trazer as matérias que caiu no último edital. Olha só. Então, vamos lá. O que caiu no último edital? Língua portuguesa, padrão. Então, provinha de língua portuguesa. Direito administrativo, bem completinho, né? Trazendo a 8.112. Trouxe responsabilidade civil, atos administrativos, poderes. Padrão. Legislação aplicada do MPU, principalmente a lei complementar 75 de 93, que é a lei orgânica do MPU, para você, enfim, é fundamental que você leia ela. Ética no serviço público, cobrando algumas leis, né? O decreto 1171, a 8.112 de novo. E também a 8.429, que é a improbidade administrativa. Então, foram 50 questões dessas matérias, você viu que não cobraram direito constitucional. É uma matéria importante, mas que ficou de fora. E aí, a gente olha aqui, olha só. Como eu falei para vocês, olha só como chamava o cargo. Apoio técnico-administrativo da especialidade segurança institucional e transporte. Agora mudou para a polícia. E como que foi? Olha só a matéria. Trânsito e manutenção veicular. Então, cobrou um pouco de resoluções do CONTRAN, um pouco de CTB. Cobrou também a parte de você entender de manutenção veicular. Então, olha só. Sistema de distribuição, motor, sistema de freio, lubrificação, eletrônica. Então, assim, uma noção geral, basicamente, aí de manutenção, né? De mecânica, de elétrica, automotiva. Aí, cobrou também segurança institucional. E aí, cobraram algumas coisas. Estatuto do desarmamento. Cobraram uma parte mais teórica de segurança física e patrimonial. Utilização de equipamentos eletrônicos, né? De sensor, sistema de alarme, câmera, etc. Cerca elétrica. Cobrou também um pouco aqui de qualidade no atendimento. Porque você, como policial do MPU, vai também fazer isso. E, por fim, tópicos de direitos humanos. Então, um pouquinho de direitos humanos. Então, a gente vê, pessoal, que é um híbrido, né? É um híbrido. Por quê? Você é um policial, mas se você falar assim, não, eu sou um policial igual um policial civil. Não, porque você não tem poderes investigativos. Você não tem poder, vamos dizer assim, de prender ninguém, eu acredito, né? É uma coisa mais institucional. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui também. Se eu pensar, pô, mas eu não tô entendendo. O que que faz, afinal, o que que faz o técnico, na verdade, o polícia do MPU, né? Assim, a nomenclatura do cargo mudou, pessoal. Mas se a gente pegar aqui, e eu vou trazer pra vocês agora, a descrição do cargo, olha só. É praticamente a mesma de hoje. Então, se a gente olhar aqui, o que que faz, né? O policial do MPU, olha só. Executar tarefas preventivas e reativas referentes à segurança. Realizar diligências externas. Localizar pessoas. Olha a quantidade de coisa. Zelar pela guarda de equipamentos do MPU. Realizar serviço de ronda. É, fiscalizar a saída de materiais. Você também faz a segurança, né? De pessoas, ó. A segurança pessoal dos membros, outras autoridades, servidores e familiares do MPU. Conduzir veículos automotores. Realizando ou acompanhando o transporte, opa, de membros, servidores e testemunhas e colaboradores. Então, tá vendo que você faz várias coisas ali, né? Inclusive, acesso e controle de pessoas dentro do Ministério Público da União. Então, é um cargo que é um policial. Você anda armado e tal. Você tem TAF, etc. Mas você também tem essa questão de quase que vigilância patrimonial também. Então, é um policial que é barra vigilante, né? Então, enfim. Tem todos esses atributos. Isso é importante você entender pra saber se esse cargo é pra você ou não. Então, galera. Resumo da ópera. O concurso vai sair esse ano. Já está confirmado, tá? Deve manter as mesmas vagas, né? A gente tem, óbvio, uma demanda maior pro DF. Então, eu acredito que DF, novamente, vai ser o estado, digamos assim, com maior número de vagas. Mas eu acredito que deve ter vagas pro Brasil inteiro também. Pelo menos, pra alguns estados. 10, 15 estados, que é o que a gente teve no último concurso. Não tem a mesma demanda de um técnico administrativo, né? Tipo assim, cara, não tem o mesmo peso, assim, de, cara, 300 vagas. Não tem. Mas, é o que eu falei, é um concurso menos visado. Uma boa oportunidade. A melhor estratégia, na minha opinião, é o seguinte. Estudar com o edital de 2015. Vou deixar ele na descrição pra você dar uma olhada. Mas é o que eu tô falando. A melhor estratégia, pra mim, é pega o edital de 2015, estuda tudo que tá lá. Principalmente, legislação do MPU, português. A gente teve direito administrativo. Não cobrou constitucional inteiro. Então, não cobrou direito constitucional. Segurança e manutenção veicular. Acredito que vai cair de novo. Ética vai cair de novo. Toda essa parte vai cair, pessoal. Eu acho que, com a nova nomenclatura do cargo, o que pode cair? Penal e processo penal. Acho que pode cair. Mas, eu não estudaria agora. Primeiro, eu focaria em pegar o edital de 2015, estudar nele. Depois que você fechar uma matéria. Poxa, já fechei português. Ah, ou já fechei ética. Adicione, então, penal. Adicione o processo penal. E aí, você vai complementando os estudos pra se preparar. Porque a gente ainda não tem confirmação das matérias que serão cobradas no próximo edital. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso. Eu acho que é uma ótima oportunidade. O MPU é uma carreira excepcional. Todo mundo que tá lá, que eu conheço, não quer sair. Gosta demais, né? Tem gente que já passou em cargos que, às vezes, paga até melhor. Não quer largar o MPU. Então, esse cargo aí... Como eu falei, hoje é categoria D. Mas, está uma briga pra conseguir a B. Não sei se vale a pena falar pra você. Cara, se você quer fazer e não tem a D, vai na autoescola e começa a tirar só pra esse concurso. Não sei se vale a pena. Se você tem, tudo bem. Mas, eu acho que eles vão conseguir mudar pra B, pessoal. Porque é uma reivindicação forte, né? Categoria D limita muito. O concurso não adianta. Você não vai ter muito inscrito. Não vai ter uma concorrência qualificada. Aí, a nota de corte é baixa. Entra uma galera menos preparada. Por quê? Porque você limitou muito, 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 muito. Porque a pessoa tem que manjar de concurso. Manjar dessas matérias específicas e ainda ter categoria D. Então, eu acho que eles vão conseguir mudar. Então, eu estudaria, mesmo sem a categoria D, por enquanto, mas a B você tem que ter. Se você não tem habilitação nenhuma, então, cara, ou você tira, pelo menos, a B, que é de carro, ou esse cargo não é pra você, beleza? É basicamente isso, pessoal. Ficou alguma dúvida ainda? Deixa aqui embaixo. E se você, porventura, né? Pô, eu sei que tem gente do Brasil inteiro que me assiste. Eu sou aqui do... Eu sou policial do MPU. Pô, vamos fazer uma entrevista aqui no canal. Tá convidado. É só me mandar mensagem aqui. Manda mensagem no Instagram. E daqui a pouco eu volto com mais conteúdo. É isso, galera. Um abraço pra todo mundo. Boa semana. Bons estudos. Valeu.